Depois de pegar um ônibus para chegar aqui no outro estúdio, estou brincando aqui do lado, eu queria apresentar um grande professor aqui de Humanas para você, que é o professor Chico. E cara, estou muito feliz com você na equipe também. Uma honra aqui, amigo. Aproveitem a aula dele, que vocês não têm noção, tá, galera? Não têm noção. Obrigado mesmo e boa aula. Valeu. E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Cara, é um prazer inenarrável estar aqui agora nesta equipe incrível do Bill Explica para te ajudar a fazer com que esse seja o seu ano. É, esse será o seu ano. É ou não é? É ou não é o ano da aprovação? Se é o ano da sua aprovação, diz aí. Amém, amém. Cara, é o ano da minha aprovação. Então, como o professor Kennedy disse, eu sou o professor Chico, professor de História, e a gente vai estar junto ao longo de todo esse ano, sim. A gente espera você na nossa plataforma, Bill Explica, porque, como eu disse, esse é o ano do sucesso. Você que está ralando, você que está se dedicando, você que está na busca desse grande objetivo, saiba que, a partir de agora, o seu objetivo é o nosso objetivo também. O teu sucesso é o que a gente foca, é o que a gente quer. Tamo junto, então, galera. Hoje, eu trouxe para vocês algumas questões, alguns elementos de história que a gente acredita que podem ser úteis, que podem te ajudar na orientação dos teus estudos. Então, vamos lá? Vamos começar? Seguinte, povo. Produção. Aê. Amigos, queria saber o seguinte. Efemérides. Você conhece as efemérides? Você que já está estudando, já estuda um tempo aí, se preparando, já ficou ligado nas efemérides? E no tamanho da importância das efemérides para as tuas provas, para o Enem e para os outros vestibulares? Bom, olha só, galera. Para quem não sabe, para quem não lembra, e para quem sabe e lembra, vamos também falar, efemérides são os fatos que estão aniversariando de forma redondinha. Redondinha. Dez, vinte, cinquenta, cem anos. Então, neste ano de 2022, a gente vai considerar efemérides todos os importantes acontecimentos históricos com final dois. Tudo que é final dois. Mas por que isso, Chico? Por quê? Por que a gente tem que dar uma atenção maior para as tais das efemérides? Porque é muito tradicional, em vestibulares de todo o Brasil e, obviamente, também no Enem, haver um foco naquilo que está chamando a atenção. E fatos históricos importantes que estão aniversariando sempre chamam a atenção. Acabam sempre aparecendo na mídia, por exemplo. E, evidentemente, que as pessoas que vão elaborar e selecionar as questões que você vai fazer estão ligadas nestes fatos, nestes elementos. Então, você que está se preparando tem que estar ligado também. Então, deixa eu citar para você alguns exemplos, né? Claro que, ao longo do ano, aqui no Bio Explica, a gente vai estar falando de todas as principais efemérides, a gente vai estar trabalhando os elementos que podem aparecer na tua prova, mas hoje eu trouxe aqui alguns exemplos. Olha, só estes exemplos que eu vou te dar aqui agora, eu acredito que já podem ser uma orientação para os teus estudos. Porque são elementos que, com certeza, vão aparecer em muitas provas. Olha só, fica ligado. 1492. Isso é uma efeméride? É, olha só. É a data, é o ano em que Cristóvão Colombo chegou na América. Dito tradicionalmente como descobrimento da América. Que conteúdo é esse aqui? Que conteúdo é esse, gente? Vai. Fala para o Chico aí. Que conteúdo é esse? O conteúdo que aborda a chegada de Cristóvão Colombo na América é um conteúdo importante para este ano. Vai. Diz para mim aí. Digita aí. Digita aí para nós. Qual é o conteúdo que diz respeito à chegada de Colombo na América? Fala para nós. Mas deixa eu falar, enquanto eu aguardo as respostas da galera no chat. Olha só, 1922, cara, Semana da Arte Moderna. É outro tema, cara, muito badalado. Já está aparecendo na mídia, já está sendo dado ênfase. Então é evidente que você vai encontrar isso aqui também. Tem muita chance de aparecer nas suas provas. O que mais, Chico? Mais algum exemplo aí de efeméride importante? Aliás, e se você lembrar de alguma efeméride importante, digita aí no chat para nós. Final 2. Fatos importantes com o final 2. E aí? Hã? Vamos para mais um? Olha só. Ah! Ha! 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 Criação da União Soviética, 100 anos, 1922. Cara, se liga. Esse lance da criação da União Soviética, e isso está, obviamente, envolvido no contexto da Revolução Russa, já era, já seria um tema importante de qualquer forma. Agora, imagine com tudo que o mundo está assistindo hoje em relação à crise, à guerra na Ucrânia, que, obviamente, está relacionado com isso. Então, gente, é outro tema extremamente importante. Agora, já me responderam lá, deixa eu ver. Ó, o Gustavo Henrique, falando aqui da chegada de Colombo na América, lembrou? É isso mesmo. As grandes navegações, a expansão marítima. Um tema para você ficar muito ligado, hein? Tem mais alguma? Alguém lembra de mais alguma efeméride aí? Mais algum fato importante que a gente tem que focar? Que a gente tem que dar uma atenção extra? Olha só, meus amigos, mil oito... Ah, meu Deus, olha isso! Ah, não, 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 olha isso! Mil oitocentos e vinte e dois. Independência do Brasil. Galera, essa talvez seja a efeméride mais importante deste ano. Porque, afinal de contas, está fazendo, está completando, irá completar, duzentos anos da proclamação da independência. Então, gente, fica ligado. Como eu falei agora há pouco, você que vai estar aqui com a gente no Biu Explica, a gente vai estar abordando tudo isso aí ao longo do nosso curso. Mas hoje, eu selecionei um desses temas aqui, que é uma aposta muito forte, para a gente trabalhar um pouquinho, para a gente dar uma olhadinha, para a gente relembrar alguns elementos. Qual será que foi o tema que o Chico selecionou? Cara, aquele que eu acredito que seja a principal efeméride deste ano, a independência do Brasil. Afinal de contas, olha só, duzentos anos. Mil oitocentos e vinte e dois, dois mil e vinte e dois. Amigos, o que eu preciso saber de independência do Brasil para eu mandar muito bem numa questão sobre esse assunto? Vamos lá. Eu selecionei aqui três tópicos que a gente vai trabalhar ao longo da nossa aula de hoje, de elementos fundamentais sobre independência do Brasil. Quais são esses tópicos? Olha só, os três elementos fundamentais. Quais são os três elementos fundamentais? O contexto europeu, sim. Não dá para a gente falar de independência do Brasil sem entender o que estava acontecendo na Europa naquela época. A gente tem que entender um pouco do período joanino. Mas o que é período joanino, Chico? A época em que Dom João e toda a família real estavam morando no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. E o terceiro ponto, o terceiro tópico deste conteúdo é a regência de Dom Pedro. Chico, o que é a regência de Dom Pedro? São os anos, os meses, na verdade, que antecedem a independência do Brasil. Vamos falar disso aqui? Vamos mergulhar nisso aqui? Vamos falar de contexto europeu, de período joanino e de regência de Dom Pedro para chegarmos, então, na proclamação da independência. Certo? Vamos junto? Mas antes, não, antes, antes, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está em busca de quê? Você está em busca do quê? É da aprovação? É daquela vaga? É daquela vaga sonhada? Então responde para mim aí, rapidinho, no chat. De quem é essa vaga? Fala para nós aí, com convicção. De quem é essa vaga? Ah, é do meu coleguinha. Não! É sua! Escreve aí. É minha. De quem é essa vaga? É minha. Ah, mas para que isso, Chico? Bom, é evidente que a preparação e que o conteúdo são fundamentais. Mas a convicção também. A autoconfiança também. Acreditar na tua capacidade também. E nós acreditamos sim. A vaga é tua. Vamos lá, povo! Então, como eu falei, são três itens. Contexto europeu, período joanino e regência de Dom Pedro. Vamos para o primeiro? Olha só. O que estava acontecendo na Europa naquele momento, naqueles anos que antecederam a independência do Brasil? Bem, rolava o que a gente vai chamar de crise do antigo regime. Bah, começou a complicar. Que papo é esse de crise do antigo regime? Antigo regime é uma expressão utilizada para fazer referência à estrutura política, social e econômica que predominava nos reinos europeus durante a Idade Moderna e até mesmo em alguns reinos durante o começo da Idade Contemporânea. Tá, mas qual é a palavra-chave, talvez a característica mais marcante e mais famosa do antigo regime? Qual? O absolutismo. O poder concentradaço nas mãos do rei. O rei absolutista. Só que o sistema, o antigo regime, ele estava em decadência nesta época. Vamos lembrar que, já no século XVIII, os anos de 1700, nós temos a ascensão das ideias iluministas, nós temos as pregações de liberdade e igualdade, que vão influenciar muitas revoluções, dentre elas, com grande destaque, a Revolução Francesa, que vai derrubar o absolutismo na França. O fato é que essa crise do antigo regime, essa crise do absolutismo, está se espalhando pela Europa. E óbvio que isso também vai chegar a Portugal. Então, fica ligado. Esse é o primeiro elemento. Também temos, dentro desse contexto europeu, que lembrar de Napoleão Bonaparte. Ah! Napoleão Bonaparte. Lembra do Napoleão? Napoleão Bonaparte foi imperador da França. Mas, sabe como? Lembra como que Napoleão Bonaparte chegou ao poder? Lembra como? Foi no contexto da Revolução Francesa. Ele chegou ao poder no final da Revolução Francesa. Ou seja, está tudo interligado. Napoleão Bonaparte, enquanto imperador da França, ele queria transformar a França na maior potência mundial e tinha como sua grande rival a Inglaterra. Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. Você lembra disso? Olha aí o Napoleão, que bonitão. Napoleão. Napoleão e seu cavalo. Aliás, qual era a cor do cavalo branco de Napoleão mesmo? Napoleão. Napoleão decretou o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental, galera? Era o seguinte, Napoleão proibiu que as nações europeias pudessem fazer comércio com a Inglaterra. E ameaçou de invasão, ameaçou de ataque, aqueles que desobedecessem. Qual era o objetivo de Napoleão? Quebrar a Inglaterra. E, ao mesmo tempo, fortalecer a França. Porque ele imaginava que as nações que deixassem de comprar da Inglaterra começariam a comprar da França. Então, ele ameaçou. Nem que me obedecei. Quem não me obedecer vai conhecer a minha fúria, vai conhecer a minha cólera. Mas nem todo mundo obedeceu. E dentre aqueles que não obedeceram, quem aparece? Quem? 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 Portugal. E é isso que vai ser o link, é isso que vai trazer a família real portuguesa para o Brasil. Então, este é o contexto europeu. Capitou? Pegou? Contexto europeu. Esse contexto europeu traz, então, consequências para a história do Brasil. E aí, a gente vai para o segundo tópico. Período joanino. Tá, mas o que é período joanino mesmo? É a época em que Dom João e toda a família real portuguesa estavam morando no Brasil. E por que que Dom João, olha que bonito, É um rapaz bonito, né? Mas é um rapaz bonito, Dom João, Dom João VI, é muito fofucho. Mas, por que mesmo que eles vieram para o Brasil? Olha só. Entre 1807, finalzinho de 1807 e começo de 1808, a corte portuguesa vem para o Brasil, porque Portugal vai optar em se manter ao lado da Inglaterra. Portugal continua aliado da Inglaterra, continua comprando da Inglaterra. E Napoleão, sendo desobedecido, vai tentar invadir Portugal. Só que a família real não vai ficar lá esperando Napoleão. A família real vai fugir para o Brasil com o apoio da Inglaterra. Vale dizer que a corte, Dom João, mulher dele, a galera toda, eles vão vir para o Brasil escoltados pela marinha inglesa. Não é qualquer coisa. Então, nós temos essa aliança de Portugal, de Dom João com a Inglaterra e a vinda da família real para o Brasil. E esse período joanino, ele vai ter alguns elementos aqui marcantes, nessa época em que Dom João estava no Brasil. Eu vou destacar alguns tópicos muito recorrentes das provas. Aqui no Brasil, Dom João vai decretar em 1808 a abertura dos portos às nações amigas. Lembra disso? O que é isso? É permitir que produtos das nações amigas cheguem ao Brasil. Mas o que seriam as nações amigas? Basicamente, a Inglaterra. A abertura dos portos às nações amigas significa o fim do pacto colonial. Lembra do pacto colonial? Aquela regra que dizia que a colônia, no caso o Brasil, só podia comprar da metrópole, no caso Portugal, com a abertura dos portos às nações amigas, a gente tem o fim desse pacto colonial, porque produtos ingleses podem entrar no Brasil. Bom, nós temos ainda... Ah, eu coloquei aqui, 1808, a abertura dos portos. Eu coloquei um outro elemento para a gente lembrar. Dom João, evidentemente, se ele é o governante de Portugal ele veio para o Brasil, ele vai estabelecer estruturas administrativas aqui no Brasil. É o governo português instalado no Brasil. Então, vale a gente lembrar que 1808 é também o ano da fundação do Banco do Brasil. Isso é um elemento importante na nossa história, que está relacionado, evidentemente, à presença da família real portuguesa por aqui. 1810, tratados com a Inglaterra. Dom João vai fazer tratados que vão favorecer ainda mais a presença inglesa no Brasil, a presença de produtos ingleses no Brasil. Se nós juntarmos esses três tópicos aqui, a gente percebe como Portugal, como o Dom João, está dependente da Inglaterra, está ligado à Inglaterra, está grudado na Inglaterra. Esses tratados também demonstram isso. 1815, outro fato muito importante. O Brasil foi elevado a Reino Unido. O que quer dizer isso, Chico? Olha que louco. O Brasil deixou oficialmente de ser uma colônia. O Brasil passou a ser considerado uma parte de Portugal, uma extensão de Portugal. Até o nome de Portugal mudou. Passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, oficialmente, o Brasil não era mais uma colônia, mas continuava, obviamente, ligado, preso a Portugal. Mais um tópico, olha só, 1821. Esse é o ano do final do período joanino. Esse é o ano em que Dom João volta para Portugal. Aqui eu quero que você, você que está concentrado, focado aqui com a gente, eu quero que você anote. Por que que Dom João voltou para Portugal em 1821? Porque no ano anterior, em 1820, teve uma revolução lá em Portugal, chamada Revolução do Porto, que é a revolução contra o absolutismo português. É a revolução que vai acabar com o absolutismo português. E Dom João vai ser pressionado pelos portugueses a voltar para Portugal. E vai voltar. Loucura, né? Dom João, pressionado, veio para o Brasil e pressionado vai voltar também para Portugal. Mas aí é que vem o elo fundamental nessa história. Se liga. Dom João voltou para Portugal, mas ele deixou um pedacinho dele aqui no Brasil. Ah, como assim, Chico? Cara, o filhinho dele. O Pedrinho. Lembra do Pedrinho? Pedrinho, que quando chegou no Brasil em 1808, tinha nove aninhos. Era um menininho, mas agora ele já é um homenzinho. Pedrinho vai ficar no Brasil. Mas Pedro ficou no Brasil para quê, Chico? Será que Dom Pedro ficou no Brasil já assim, declaradamente, porque queria proclamar a independência? Não. Oficialmente, quando Dom João voltou para Portugal, Dom Pedro ficou no Brasil como um representante. um representante de Portugal. E é a isso que nós vamos chamar, se liga só, terceiro tópico da nossa aula, Regência de Dom Pedro. Gente, toma cuidado. Regência de Dom Pedro não é período regencial. Não confunda as coisas. Período regencial é outro contexto da nossa história que, obviamente, a gente vai trabalhar aqui ao longo do ano no Bioexplica. Regência de Dom Pedro é o periodozinho entre o retorno de Dom João para Portugal, em 1821, e a proclamação da independência pelo próprio Dom Pedro, em 1822. Chico, por que ele fez isso, meu? Por que ele fez isso, cara? Por que ele proclamou a independência? Será que Dom Pedro era um apaixonado pelo Brasil? Será que ele queria, sim, a liberdade do Brasil? Ah, acho que não. Não é só isso, não, pelo menos. Nós temos interesses aqui envolvidos. Fica ligado. Dom Pedro vai se aproximar fortemente do Partido Brasileiro. Chico, o que é Partido Brasileiro? Nessa época da nossa história, nós vamos ter os partidos políticos constituídos, como a gente entende hoje, mas vamos pensar em Partido Brasileiro como a elite brasileira da época. Os grandes proprietários de terra, os principais comerciantes, a elite econômica do Brasil. O Partido Brasileiro, essa elite econômica do Brasil, está morrendo de medo, sabe do quê? De o Brasil voltar a ser uma simples colônia. Essa elite brasileira, ela está sentindo um certo ar de superioridade. Essa elite brasileira está com a seguinte sensação. Poxa, agora a gente é importante. Pelo menos tiveram a sensação. O rei veio morar aqui com a gente. O Brasil agora é o centro de Portugal. Essa elite brasileira, não quer perder essa sensação de liberdade, de poder, tem medo de que o Brasil volte a ser uma mera colônia, como era antes, com um pacto colonial de novo, por exemplo. Então, essa elite brasileira vai se aproximar de Dom Pedro, por quê? Porque perceberam o quê? Que a maneira mais curta, mais fácil, aparentemente, de se chegar numa independência, seria apoiar Dom Pedro, o filho do rei de Portugal. Então, cara, não é uma questão de amor ao Brasil ou de um sentimento de pátria. É uma questão de interesse. A elite brasileira está interessada na independência. Mas e Dom Pedro? Cara, Dom Pedro está interessado também por quê? Porque ele é um jovem, ambicioso pra caramba. Ele quer ser rei. Ele quer ser rei. Então, digamos que há aqui a junção daquilo que a gente vai chamar de a fome com a vontade de comer, a elite brasileira quer a independência porque não quer voltar a ser colônia. Dom Pedro tem os seus desejos de poder e isso vai levar à concretização, à proclamação da independência do Brasil lá em 7 de setembro de 1822. O famoso grito do Ipiranga, independência ou morte, né? Proclamado, pelo menos segundo a história oficial, por Dom Pedro naquela data. Então, amigos, no final das contas, a independência do Brasil é fruto de uma junção, de um acordo, de uma aliança de interesses entre Dom Pedro e esta elite brasileira. E só pra gente, né, deixar já uma bolinha quicando para as aulas que a gente vai ter no Bio Explica, é claro que a proclamação da independência do Brasil não faz o Brasil ficar de fato independente, Portugal não vai aceitar assim facilmente, então vamos ter desdobramentos, vamos ter conflitos que a gente vai, como eu falei, estar estudando aí ao longo do nosso ano. Show de bola? Maravilha? Tranquilo? Dá pra entender? Gente, vocês estão me entendendo? Fala aí no chat pro Chico, tá dando pra entender? Pegou aqui a dica? Bom, pra gente fechar a nossa participação neste aulão, eu trouxe pra você um Hits do Chico. Cara, o que é Hits do Chico? Hits do Chico são resumos musicais, são paródias que a gente faz com muito carinho, cara, com muito amor, muita dedicação, tentando colocar o máximo do conteúdo pra te ajudar, obviamente, na assimilação e memorização. conteúdo colocado na ordem, na sequência correta, pra você não se perder na cronologia. Ai, o que veio antes, o que veio depois, é antes ou depois? Evidente, né, gente, que uma paródia, que um Hits do Chico não é a salvação, não é a solução dos seus problemas. Até porque se fosse eu tinha começado aqui cantando, tava cantando até agora. Não é isso. É um complemento pra você, focado, você que respondeu pro Chico ali que a vaga é sua, você que vai se dedicar pra caramba, é um complemento, é um complemento sim. Se você entendeu, assimilou a matéria e se você estabelecer links com a letra, cara, lá na hora da prova tu pode lembrar sim. Ah, como é que é mesmo? Pá, lembrei. Porque a música pode te ajudar, pelo menos é isso que muitos alunos do Chico tem dito aí ao longo de muitos anos que a gente vem utilizando. Certo? Então, vou convidar você pra cantar com a gente. Cadê o Chico? Aqui. É que eu fui lá pegar o Chico Neto. Esse é o Chico Neto, violãozinho da gente, que vai participar então, fazer a sua participação especial aqui nesse momento. E você, 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 que sabe que este é o seu ano, cante comigo aonde mesmo, aonde quer que você esteja. Se tiver alguém aí do teu lado, se tiver com fone, não faz mal. Se te chamarem de louco, não faz mal. Sou louco, mas a vaga é minha. Tamo junto. Vamos lá? É o seguinte. Vamos cantar. E Dom João desembarcou aqui, veio fugindo de Napoleão, abriu os portos às nações amigas, e fez tratado de navegação. Também fundou o Banco do Brasil, desenvolveu a administração. Brasil foi elevado a Reino Unido, mas lá em Porto tem revolução. E Dom João vai voltar, mas Pedro fica em seu lugar. Paparapapá, Portugal vai pressionar, mas Pedro disse que vai ficar. E o refrão, como é que é? Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. E agora? História é uma matéria genial. É só melhor. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. Do começo, vai! E Dom João desembarcou aqui, veio fugindo de Napoleão, abriu os portos às nações amigas, e fez tratado de navegação. Também fundou o Banco do Brasil, desenvolveu a administração. Brasil foi elevado a Reino Unido, mas lá em Porto tem revolução. E Dom João vai voltar, mas Pedro fica em seu lugar. Paparapapá, Portugal vai pressionar, mas Pedro disse o quê? Que vai ficar. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. História é uma matéria genial. Aê, palma pra quem cantou junto. Obrigado, obrigado, obrigado. Pô, cadê o Chico? Tô aqui. Antes da gente se despedir, deixa eu aproveitar pra convidar você a seguir o Chico lá no Instagram, História Chico Hits, e também o canal do Chico no YouTube, História Chico Hits, onde tem dezenas e dezenas de Hits do Chico, de todos os conteúdos, opa, de todos os conteúdos pra você se preparar. Beijos, muito obrigado, estamos juntos, esse ano, a vaga é sua, me explica! Tchau!